Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo E galera, estou de volta aqui no GTA V Online para mais uma corrida E galera, hoje estou com uma corrida aqui bem hard São 3 wall rides, se não me engano, daquela plataforma bem foda, bem fininha É muito difícil, estava recomendando só o T20, T20 only Vamos lá, eu coloquei uma volta só São 33 checkpoints, na corrida CPM, Switch, Bars Vamos lá Que isso aqui eu acho que eu vou demorar bastante tempo para fazer, porque é bem hard Mas vamos ver como é que é, se é tão difícil assim Não sei o que eu estou pensando Vamos lá, estamos aqui no próximo ao porto Com o embrazado Vamos lá 33 checkpoints, uma volta Eita caralho Rapaz, chegamos, vamos lá, vamos ver como é que é isso aqui Ai, não Pera aí, eu vou dar uma olhada para ver se é São quantos wall rides Não sei se é tão difícil assim, deixa eu ver É não, tem mais uma plataforma lá Esse aqui vai ser bem foda, acho que eu vou demorar bastante para fazer Hum, rapaz O Dico me concentrar bastante aqui, se não vou demorar muito tempo para fazer isso aqui O cara acho que nem consegue entrar direito na plataforma aí Aí tá foda, né fera Não arraspou Caralho, que foda, mano Vamos lá Oh yeah Desce, desce Sobe, sobe, sobe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não Caralho, ele tava no final, mano Olha, não é difícil assim Acho que é só questão de se concentrar Que a gente faz bem rapidinho Vamos lá Oh yeah, galera Caralho, corrida hard, mano Que isso, mano Caralho Muito foda a corrida Fiquei 18 minutos aqui Mas vou te falar, cara A corrida tá muito mal feita, cara Que isso A gente ia no primeiro All Ride A gente raspava e entrava todo errado Aí no último All Ride a gente não Entrava todo errado também Muito mal feita a corrida A corrida é uma porra mesmo Tá uma porra esse programa Mas consegui finalmente, cara Fiquei 18 minutos aqui O cara que tá jogando comigo saiu Mais 5 checkpoints Aí já acaba uma corrida É muito hard Mas também deveria ser bem mais feito Porque, olha Tá muito mal feita essa corrida Então é isso, galera Deixa o like se você gostou Confere o vídeo anterior também E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!